O Saroubo Oi O Saroubo vem aqui um pouquinho Oi Vem aqui Oi Vem aqui o rei Oi Olha Sapato bonito, da chica, onde você está indo? Estou indo para a igreja Estou indo para a igreja Está começando mais cedo um pouco Então estou O indo agora um pouco mais cedo rapaz, tá um negócio de uma piscina aqui o que foi? aonde? deixa a bebe ali não, mas eu tô em pagueira ali, ali, ali ali, ali ali, ali opa, assim não vale é louco, rapaz você não corre, rapaz vem pra igreja, velho caramba, rapaz não dá a mão aqui ó, rapaz tá, 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 tá é louco, rapaz você é bom, rapaz, fazia uma coisa até caramba, ele tá, ele tá indo pra igreja, velho continua, né caramba, isso é, tá, 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 tá assim, não pode pagar que é isso rapaz você é doido, é Não vai? É doce que vai? Dá para ver se? Não vai lá, não vai? Não vai, não vai? Seguem se feio. O que é isso? Ah 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 Caramba, vou pra continuar Tem que tomar outro banho agora Vou trocar Vou dar até as armas aí, pai Tu é louco? pode não tá rindo pode rir não mas é sério cara mais cínica rindo de mim ainda é louco cara cínica sua viu ainda fica dando risada depois de você fazer a sacanagem que fez comigo ainda fica aqui dando risada é louco é louco viu velho isso aí não se faz viu cara de gente se velha faz um papel desse vai tomar banho é louco Felipe Dias quem quiser continuar vendo os nossos vídeos de brincadeira bem humorada o que é que tem que fazer? dá um like compartilhar e se inscrever então você que gostar das nossas brincadeiras você dá um like compartilha e se inscreve no nosso canal explosão S.A. junto com o Felipe Dias explosão S.A. junto com o Felipe Dias ok? é isso aí é isso aí é isso aí e aí